No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Na minha condição de pastor, eu sou constantemente chamado para ajudar pessoas nas mais diversas situações. Você nem imagina as questões que eu já presenciei e os problemas que já ajudamos a resolver. Com o passar do tempo, eu fui percebendo um detalhe importante. Nem todo mundo que precisa de ajuda realmente quer ser ajudado. Eu estou falando hoje para você que está sofrendo porque vive se esforçando para ajudar pessoas que não dão a mínima para os seus esforços. Quando você tenta ajudar alguém que não quer ajuda, essa pessoa vai sugar as suas energias com um aspirador. Vai te deixar cansado e o pior de tudo, vai gastar o seu tempo que você poderia usar para ajudar outras pessoas que realmente querem ajuda. Jesus chegou para um paralítico e perguntou, você quer ser curado? A pergunta de Jesus parece tola, mas na verdade ele está perguntando, é realmente isso que você quer? Da próxima vez que você for tentar ajudar alguém, pergunte antes, você realmente quer a minha ajuda? Cuidado, nem Deus ajuda quem não quer ajuda. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.